O ponto-chave de ter procurado a imersão foi desenvolver novas técnicas, procurar novas técnicas, técnicas mais avançadas em vendas, técnicas mais avançadas em desenvolvimento de equipes, desenvolvimento do mundo corporativo, da empresa de forma geral. E essa imersão proporciona isso. A gente consegue linkar todas as atividades que aqui são desenvolvidas com o nosso dia a dia. Isso pode proporcionar, sem dúvida, uma maior performance das nossas equipes e também dos nossos processos internos. Todo esse conteúdo programático, a gente veio com uma expectativa, mas, em realidade, foi acima da expectativa. Sem dúvida, é um conteúdo que a gente consegue aproveitar os mínimos detalhes, fora o network que a gente consegue fazer com outros colaboradores de outras empresas e, assim, desenvolvendo novos negócios.